Dedê, abriu Tão 10 segundos Tão 3 altos É tudo ai, tudo ai Plantando, deu tempo Um dedê, tava long, long de alta Long de alta Nossa senhora do céu, eles tem família Deixa eu defusar, deixa eu defusar Pega a alta, tá? Eu pego Carga a base Vamos bater uma base Matei Não to, não to Não existe fuga Taquei mole CT O cara não vai comer Tô mirando costas Costa peguei Abri CT, abri CT, CT Base, base, base Caralho, cê jogou muito Puta merda Mano, bateu dois Dois agulhos e cê matou o cara Cê viu? Mano Eu vi que tava olhando pra barrinha né Cê olhou pra barrinha e falou Não deu nada, eu vou abrir essa porra Mano, e ele ia o ta ainda, tá? Foi no segundinho da ult dele Mano, acho que só vai ser mano Agora Hum né Obrigado.